MÚSICA Acabou perdendo a bola, é do Marcinho Dias, chega lá pela direita, Elias, pelo drible, tocou um pouquinho mais atrás, agora vem o levantamento, olha o toque de cabeça, a bola tá viva, bateu pro gol! Gol! Mas não vale, tá marcado o impedimento, acaba sendo anulado. O Guadalupe autoriza, vem, bola pra área, Elias tenta, pra lá, pra cá, vem o chute pro gol! Gol! O do Marcinho Dias! A TAM, tenta fugir do Breno Lopes, toca de lado, Rodrigo Nestor, cavadinha pro Caleri! Gol! Resultado da computação gráfica, vê, olha aí, no detalhe, ó. Aí vem a bola do Wellington, o Rato desviva a segunda, a trave, Galopo! Gol! A expectativa partiu, o Alisson pé direito, acertou a barreira. Ela vai ficar viva dentro da área, o Natan disputou, tocou de cabeça, Pedrinho! Gol! Palmeiras e São Paulo, os dois primeiros classificados pras quartas de final. Aí a cobrança da grande era, Caleri! Toca, toca, toca no Caleri! Que gol! Ou não? Falso. 2 e 40, atenção, Brasil, olha o gol! Sornuça, pra fazer a cobrança, jogou a entrada da pequena área, Carabarrão! Gol! Carabarrão! É do Del Valle! Ele tinha tentado a primeira, alguns minutos, subiu sozinho, cabeceou com muito perigo. A fórmula foi repetida, cruzamento do Sordosa. Pulgar. Deu sobra ainda, apareceu Garcia, baço de trás, acredita, corre ali pra dentro da área. Ele ganhou do goleiro e bateu! Só que o árbitro fez ali um gesto como se tivesse visto uma irregularidade no lance. Toca no braço e tem a imediatez do gol. Então, pela regra, em função dessa imediatez, o gol tem que ser anulado. Minda acompanha. Ainda prende o Ortiz. Tem uma pisada na bola, depois se desentendeu com o Davi Luiz. Pinta o vermelho direto pra ele. Pela mão no rosto do Davi Luiz, o árbitro entende que é a agressão do Ortiz. Pinta o vermelho direto pra ele. Román, 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 centro de Román, rolou, gol! Gol, Aguilar, gol! Gol de Nacional, Aguilar! De cabeça no final! Que diferença que saca Nacional! Vai o centro ao área, apuntou a Moreno Martins, gol! Patinho, gol! De cerro, se veia venir. Parecia que hasta se molestaron, Moreno Martins. Que patinho, la pelota entró, eh? Señoras y señores, ganas cerro. O Neto Pessoa atrasou a passada, deixou... Está na la!